A Comissão Política Regional do PICV em Santiago Norte esteve no município do Tarrafal para integrar-se dos desafios que a autarquia enfrenta e visitar as obras municipais. O porta-voz Paulo Varela disse que as intervenções da idilidade têm respondido às necessidades da população e que o autarca José dos Reis tem demonstrado uma liderança para todos os tarrafalenses. Para o balanço da visita no município do Tarrafal, os membros da Comissão Política Regional do PICV reuniram-se no Largo do Santo Amaro, onde decorrem as obras de requalificação urbana e ambiental, um espaço que anualmente acolhe milhares de fiéis nas festas do Santo Padroeiro do município. De acordo com o porta-voz Paulo Varela, esta intervenção da idilidade vai impactar na urbanização e desenvolvimento econômico do município. Não está precisamente neste momento na obra de Largo de Santo Amaro, uma obra cheia de simbolismo e que transmite muita confiança e alegria à Câmara, mas também a munícipes. Porquê? E entrega a tarrafalenses, fiéis tarrafalenses, mas também entrega a visitantes, a peregrinos um espaço reabilitado para esse conforto, fazer celebração nas condições melhoradas. Paulo Varela sublinhou ainda que a comissão está satisfeita com o desempenho da autarquia tarrafalense, que tem trabalhado em prol do desenvolvimento do município e do bem-estar dos munícipes. Para não trazer uma mensagem de má confiança, de renovar de esperanças para a população da tarrafalense, que aposta em uma equipa e que ao longo desses três, quatro anos tem pensado até de muitos resultados. Só para não hoje, há três anos, portanto, há um ano das eleições, nos conta com cerca de 15 inaugurações. Portanto, é obra, é muito trabalho, é empenho, é dedicação, é entrega. A primeira fase das obras possivelmente ficará pronta ainda antes de 15 de janeiro próximo e a missa solene em Honra em Santo Amaro deverá acontecer no Largo já com cara nova.